Tu és um bebedor, tu podes-te assumir como um... Gostas de um bom álcool? Sim, mas é mesmo essa frase, eu gosto de um bom álcool, eu não bebo qualquer coisa. Então o que é que tu bebes? Mesmo dentro das bebidas de vodka, gin ou tequila, que bebo bastante, só bebo algumas marcas. E tem que ser bom, porque, por exemplo, tequila só bebo de um rolo, que é a melhor tequila do mundo, por uma série de razões, porque é muito mais saborosa, porque dá prazer a beber, porque não dá ressaca, tal como os gins premiums são completamente diferentes, eu quando bebo um gin emarado, sinto logo no dia a seguir. E se não beber, eu não ressaco, não tenho ressacas. E é raro em bebedar-me, porque eu gosto muito de... Por exemplo, amanhã vou... Isto vai passar quando? Vai passar... Apresentei um... Num futuro próximo, não sei. Apresentei aqui há tempos um livro de coquetéis do Miguel Somsten, que me convidou, e é uma cena que eu tenho muito interesse em coquetéis, faço coquetéis quase todos os dias em casa. Fazer um coquetel é quase como cozinhar, não é? Porque é, tens de preparar... Sim, é mais rápido, sim. Mas sim, tens de saber mais ou menos. E eu tenho prazer nisso, em boas bebidas, bons sabores, e depois como bebo desde... Pá, apanhei a minha primeira bebida aos 14 anos... Exato, e perguntar-te isso, qual foi o teu primeiro contacto com a bebida? Foi aos 14 anos, uma bebadeira estrondosa. Ainda te lembro, mas como isso aconteceu? Lembro perfeitamente tudo, exceto cerca de 3 ou 4 horas. Pois, senão não seria uma grande bebadeira. É pá, foi a primeira vez, acho que saí à noite a sério, com os meus amigos da escola. Que ainda são meus amigos hoje, por acaso. É pá, foi um aniversário qualquer e comecei a beber sangria às 8 da noite. E já ias com ela a fisgada? Fui para as docas. Já ias com ela a fisgada para te embebedares ou não? Mais ou menos, já se tinha comentado. Aquela saída que é comentada à semana, era na sexta-feira, estás vendo? Estão a escola toda a falar naquele aniversário. Sim. Pá, e sexta bebemos imenso. E eu fiquei todo mamado. E depois lembro-me de... E as consequências disso? Os teus pais perceberam que tinhas a apelhar? Não, eu fui dormir a casa dos meus avós, nessa noite. Ok. E foi um escândalo. Desde a minha chegada, porque queria ligar para a minha mãe, para me vir buscar. Estava descontrolado. Vomitei. Tu és um... Que tipo de bebado és? És um bebado... Eu contou... Da depressão? Um bebado alegre? Um bebado violento? Não, nada disso. Todas as substâncias. Seja um charro, seja álcool, seja o que for. Fico sempre melhor. Fico sempre melhorando a minha versão. Fico mais amigável, mais simpático, falo mais com as pessoas, penso menos que as pessoas são estúpidas. Ok. Que é uma coisa que eu sóbro e penso bastante. Sim. Beba... Não, este caso até é porreiro, não é nada. Portanto, tu nunca bebes antes de um espetáculo teu? Raramente. Bebo só um copo. Bebo só um copo. Porque tens que ser. Não, mas isso é porque eu não gosto... Gosto de estar na plenitude das minhas capacidades em palco. Estar rápido e estar... Mas se calhar também se teria influência, porque tu quando estás em cima do palco o teu estilo de humor é um humor agressivo. Sim, mas eu tenho um estilo simpático hoje em dia. Tenho sempre simpático. Não tenho. Um estilo muito simpático. Eu digo coisas agressivas, mas aliás, eu acho que um dos segredos dos últimos dois anos, acho eu, que as coisas mudaram um bocado, cada vez menos as pessoas se ofendem nos meus espetáculos, porque também as pessoas percebem que eu estou na brincadeira. Cada vez mais as pessoas percebem, e não só por causa de mim, porque há também imensa gente a fazer, cada vez há mais gente a fazer o humor mais agressivo, e as pessoas percebem que as pessoas têm subretonalidade, e têm as coisas que acreditam, e depois têm piadas, e têm histórias que contam. E cada vez mais as pessoas percebem que, pá, que um espetáculo é para estarmos ali a rir abertamente, e depois vamos à nossa vida, e somos pessoas normais todos. De facto, quando tu apareceste com o teu humor negro, não é, a definição, é onde tu entras no catálogo, não é, no humor negro. Conseguiste logo captar fãs, mas houve ali uma enorme quantidade de pessoas que não estava preparada para isso, e que se ofendia, e que te insultava, e o que é certo é que nos últimos anos, tal como referenciaste, muita gente a não levar a mal, e muita gente, a não ficar ofendida, e muita gente a gostar, e a seguir, pá, eu fui atuar no Ótimos Alive, antes de ti, depois de ti, antes estava a ver-te, havia ali um pedacinho do teu set, que foi um set pequenino, curtinho, não é? Sim, meia hora. E que estava cheio, meu, cheio, e o pessoal a rir-se, e eu não estava bem a ouvir as piadas, mas tu disseste que eram as piadas mais agressivas, que tinhas no teu rol. É pá, fiz o normal, fiz o normal, fiz partes que já tinha feito noutros espetáculos, e fiz uma parte que vou fazer no espetáculo novo, que vou estrear agora em Outubro, que vai ser, não foge, não é, não foge àquilo que eu, ao que eu amo estilo, já não muda muito, já não mudou nos últimos anos, há dois anos para cá já já não muda, já não mudou mais, acho que. Tens um set... Não, eu estou a dizer o estilo, porque eu fui mudando muito, e no stand-up muda-se muito. E porquê que tu mudaste? É natural, é natural. Mudar a tua persona, ou a forma como entregávamos? Não, é o teu comportamento em palco, não sei, é a experiência, acho que o stand-up até aos 10 anos estamos a aprender, e depois dos 10 aos 20 começamos a amadurecer, e eu fiz agora 10, e sim, estou a começar, e há às vezes uma coisa, por exemplo, ao quinto, sexto ano, achava que já tinha um estilo definido, e depois percebi que não, e pá, e ao sétimo, oitavo, achava outra vez que já tinha um estilo definido. E foi mudando, se calhar ainda vai, daqui a 5 anos, estou a dizer a mesma coisa. Pois, e se quer, ainda bem que isso acontece, não é? Sim. Porque se não mudares, é sinal que estás, não evoluís, mas essa mudança é uma mudança que tu não te dás conta que ela está a acontecer, e não é pensada. Também com a prática, cada vez fui fazendo mais, cada vez, e pá, e o stand-up vive da quantidade da prática, quantas vezes que faço, e eu cada vez fui fazendo mais, e pá, e cada vez também fui fazendo, eu sou um bocado mimado no stand-up, porque eu tenho o meu público, porque eu estava até a dizer que eu estava um bocado desconfiado antes de fazer o... O Alive? O Alive, pá, porque estava lá imensa gente, que era a primeira vez que me estava a ver, e muita gente não sabia o que ia, não sabia qual era o estilo, acontece sempre isso, e eu nos meus espetáculos, pá, não tenho quase isso. Quem vai hoje em dia... Já sabe, a sala está cheia, está um ambiente, as pessoas querem muito, querem sangue, não é? Às vezes até dizem que estou a amolecer, dizem muito que estou a amolecer agora, porque as pessoas querem cenas mais agressivas ainda, pá, e eu estou um bocado mimado, estou habituado a quase ter o meu público. Sim. E quando fazia o espetáculo com o LX, com o Salvador, com o Bastos e com o Vilão, tinha muito outros públicos, pá, já passaram quase dois anos desde que deixámos de fazer, e eu passei a fazer só sozinho, ou com os Anjos Negros, com o Palma e da Corri Cruz, que são os dois também do Moro Negro, ou seja, o público é propício para mim. E estavas nervoso no Alive? Nos últimos dois anos foi o espetáculo que eu tive, não diria nervoso, mas estava ansioso. Quando saí de casa, normalmente eu não fico nada, nada nervoso, nem nada ansioso. Estou desejoso que comece quando tenho espetáculos, que eu gosto mesmo muito de fazer, e estou hiper tranquilo sempre. Mesmo quando são espetáculos só os meus grandes, em salas grandes, estou sempre tranquilo. E agora, até comentei com a minha namorada, pela primeira vez, pá, em dois anos estou um bocado ansioso. Pá, porque é isso, é sair da zona de conforto. É um festival, a malta está um bocado bêbada, se calhar, era às dez e meia da noite, já está ali a malta há muitas horas a beber, gajos a gritar, pá, e não aconteceu nada disso. Pessoal sentado, a querer ouvir, a rir-se, pá, imensas salvas de palmas, tive mais salvas de palmas em meia hora, do que às vezes têm as joias de uma hora. Pá, zero bocas, aquele gajo, ah, não sei o quê, tem sempre, não tive nenhum, pá, e como também. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 Beleza. Obrigado.